Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Teoria da Vida, eu sou o Yo-Kai E o vídeo de hoje vai ser um ficção em debate daquele de sempre, na sessão de domingo Onde eu faço um artigo e daí eu debato junto a um vídeo, tá assim bem bolado né O anime da semana vai ser o The Red Turtle, acho que eu pronunciei certo Que é um filme belga, francês, mas é japonês também Ele é meio que uma amálgama né, uma cooperação entre os três países E tem várias pessoas, acho que de todos os três países, tanto produzindo quanto ajudando no processo de fazer o filme Mas ele é primordialmente europeu, só que como ele tem um peso grande de inspiração do Ghibli Eu vou usar ele pra fazer o artigo Porque tem a pegada do blog do Anime21 fazer artigos só orientais né, só de animação oriental Ou seja, esse filme não é bem uma animação oriental, mas ele meio que é uma animação oriental em certo sentido Principalmente por causa da cooperação e da inspiração Enfim, é como se fosse uma nova geração né, que viu o Ghibli, que interagiu com o Ghibli E o Ghibli é tipo, você pode falar da Pixar, pode falar da Disney, mas quando você fala, ou sei lá, da Nickelodeon Mas quando você fala do Ghibli, tem um puta de um respeito assim O Ghibli é um negócio que acendeu a um patamar de qualidade, um patamar de representatividade do que significa uma animação de qualidade Muito grande, talvez o maior, eu acho o maior, e a referência mais sólida do que significa fazer uma animação profunda Com contextos de análise humana, de, enfim, debates sobre tragédias, entre outras coisas O Ghibli, ele é tipo a indústria de animação né, ou era né, porque meio que tá em solução né, não dá pra saber se vai ou não continuar fazendo Mas todos os filmes dele tem um peso muito grande humano, um peso muito grande filosófico, existencial em geral Crítico ao modo como o ser humano vive, principalmente do lado do Miyazaki né Ou seja, tem um grande culto à natureza, um culto a um senso moral junto à natureza né, um bem-estar né, junto à natureza E a ideia geral do Ghibli sempre foi meio que essa, pelo menos pelo lado do Miyazaki Aí tem o Issal, que faz uma coisa muito mais sentimental, muito mais profunda de dramas humanos mesmo né Tipo, tomando os vagalumes ou o Precisa Kaguya da vida, são exemplos disso né Aí, esse filme do The Red Turtle, ele nada mais é do que um herdeiro né, dessa vibe E é um filme muito bom, eu passo o artigo pra vocês, dando uma olhada como eu sempre faço É meio clichê isso, mas bora lá né, faz parte da tradição do canal Então, esse é o artigo de domingo né, que eu utilizo né, que no caso eu usei esse filme Ah, pra você ver, ele tem um traço completamente europeu né Mas ele não tem nenhuma fala né, ele é um filme que só tem sonoplastia e efeito de som né Não tem nenhuma linguagem né, desenvolvida, uma língua falada no filme E é um filme muito, é de uma hora em vinte mais ou menos É um filme muito de contemplação, onde você flui junto ao filme E vai sendo agarrado e abraçado pelo filme e guiado pelo filme no drama central dele É, o drama central dele é muito, muito, muito simples É, nada mais é do que um náufrago Que não dá pra saber de onde ele vem e pra onde ele vai Ele simplesmente está no oceano perdido E ele tem que sobreviver porque ele cai na ilha né Ele literalmente naufraga e fica aí preso na ilha, fica ilhado né Ele sobrevive, fica ilhado e vai lá sobrevivendo no dia a dia Se alimentando com o que tem pra se alimentar Sempre galgando a sair da ilha pra voltar pra civilização Ele tem umas alucinações ali, onde ele tem memórias sonoras sobre o seu passado né Mas é muito breve isso né, é só uma pincelada mesmo que tem no filme A história geral do filme, vou passar os slides pra vocês verem as imagens, acho que é legal Aí vocês tem uma noção já do como ele é Mas a ideia geral do filme nada mais é do que contar a trajetória desse ser humano né Que não tem identidade, que não tem nome, que não tem fala, que não tem personalidade Bom, personalidade ele tem Mas que não tem nada substancial sabe Ele é como se fosse uma árvore que se move no cenário Ele não tem nada de diferente do outro dos outros seres vivos Ele é simplesmente um macaco ou um ser humano No caso um primata inteligente, um homo sapiens Galgando a sua sobrevivência no meio natural Como se ele fosse parte do meio sabe Podia ser o filme sobre um caranguejo, o filme sobre um peixe Mas é o filme sobre um ser humano numa ilha É mais ou menos essa ideia Não é nada ruim, eu não tô zoando o filme Eu só tô falando que é isso mesmo o plot, não tem nada de mais Mas é bonito, é legal ver a jornada dele né Ele tentando sobreviver, ele se esforçando pra sobreviver E ele almejando né, abandonar a ilha Só quando ele almeja abandonar a ilha Aí o título do filme é por causa disso Tem uma tartaruga vermelha Que não se sabe o quão poderosa ela é Ou mística, não sei o que Que evita que ele abandone a ilha Eu chuto, e é a minha interpretação Que é porque ele provavelmente vai morrer se ele abandonar a ilha Olha a porcaria da canoa que ele faz Esse canoa aí não aguenta dois dias no céu Mas se ele abandonar ele, provavelmente ele vai Enfim, decair e morrer A podreção no oceano E essa tartaruga evita que ele faça isso Ela derruba o barco dele várias vezes Ele fica muito puto com a tartaruga Muito puto Aí ele volta, todo decadente, irritado Cheio de rancor no caso da tartaruga Cheio de rancor com a tartaruga Cheio de rancor com a vida Assim, isolado, solitário Depressivo Enfim Aí chega num ponto onde ele vê a tartaruga na praia Sem dar muitos spoilers né Porque acho que é muito chato Mas ele ataca a tartaruga e tal Aí o que acontece? A tartaruga, não sei se ela morre ou não Fica meio na dúvida Só que daí tem a pegada mística do filme Acho que eu vou dar spoiler, foda-se Que é quando a tartaruga, ela se transmorfa no ser humano E ela tem esse ar divino místico estranho Porque ela consegue mudar a forma dela E essa forma que ela assume, no caso de uma mulher Ela meio que faz um pacto Eu não sei, é meio estranho Não tem fala, não tem como saber Mas pelas imagens ela faz um pacto de convivência com ele Ela meio que acompanha ele na sua solidão Ela não deixa ele fugir da ilha Porque sabe que ele vai morrer E ela ao mesmo tempo se despede Se abandona a sua própria vida Abandona a sua própria natureza de tartaruga Pra acompanhar ele como uma companhia O estranho seria... O estranho é que ela é uma companhia feminina Bom, então vamos fazer uma crítica sobre isso Porque ela é mulher Ela pode ser um homem Ela podia ser uma companhia masculina Mas é uma escolha e tal Fizeram essa escolha E o que acontece? Eles têm de fato uma relação afetiva E tem um filho Que é esse molequinho aí Vocês podem ver Enfim, virou uma relação romântica E a tartaruga meio que acompanha ele Protege ele Cuida dele E ele também cuida da tartaruga Vira uma relação entre iguais Tem um casal Eles têm a prole Tem o filho E ensinam o filho a viver E interagem com a natureza E o filme é só isso É a interação de um casal E sua prole Com a natureza Sobrevivendo Sem falar nada E é muito bom, cara É muito bom É um filme muito delicado Com uma palheta de cores bonita Com um ritmo de fluição da história Que você fica fisgado Você quer saber o que vai acontecer E você vai lá Imergindo no filme Imerso no filme Acompanhando De maneira carismática Você apegando os personagens E gostando muito do que você vê Pelo menos eu gostei muito do que eu vi Acho que é um ótimo herdeiro do Ghibli Se de fato forem essa vibe Não sei se é essa vibe ou não Dos caras que fizeram o filme Mas tem toda essa relação familiar A maturação do menino Quando ele cresce E até o ponto onde ele tem que Galgar a sua própria liberdade E fugir Fugir não Buscar o seu próprio caminho Mas fica ali A relação cotidiana deles O náufrago Ele para de tentar fugir Ele não quer mais fugir da ilha A tartaruga que vira uma mulher E vira o amor da vida dele Acompanha ele por toda Décadas e décadas Então o filme vai passando Décadas e décadas E anos e anos E eles juntos Se amando Cuidando um do outro Vivendo um lado do outro Junto ao meio Sendo a única coisa essencial Um para o outro A companhia um do outro É a força que motiva ambos A seguir em frente E chega num ponto Onde acaba É um filme assim Tipo É uma jornada Uma jornada da vida De um cara que você nem sabe o nome Uma jornada de uma pessoa Que teve um fim trágico Uma coisa trágica na sua vida Não sabe de onde vem Para onde vai E você acompanha ele No seu processo De subsistência E de sobrevivência Junto à natureza E é isso Ponto E não tem mais o que falar Do filme É simples pra caralho Mas é aquele tipo de filme Que vale a pena ver Porque Descrevê-lo é difícil Mas a intensidade Da hora de você ver o filme Na hora de você apreciar a obra É legal É muito legal É o tipo de filme Que é de contemplação mesmo Que tem uma mensagem Talvez Você pode tirar várias mensagens Porque o filme dá margem para isso Como eu falei Ele pode simplesmente Um ser como uma pedra Como um caranguejo Como qualquer outro ser vivo Daquela ilha Embora ele tenha um laço De passado e cultura Ele se torna meio que Meio que um dos habitantes Então ele tem Um grau de equivalência Junto aos outros seres vivos Da ilha Coexistindo com a ilha E por sorte A tartaruga Que não dá pra saber Se ela é um ser divino ou não Um deus marítimo ou não E não dá pra saber O que acontece com o filho dela Se o filho dela herda também Essa característica de ser tartaruga Ou não Isso fica em branco Ou não aprofunda Mas enfim Não tem problema Não é aquele tipo de filme Que exige resposta Sabe É só você Entrar na vibe Então Não tem que ter resposta mesmo Essa mania de ter resposta Para as coisas Eu foda-se Não tem que ter resposta O negócio é mais Vai lá e não curte o filme E é isso É um filme muito bonito Assim Lógico Eu não gosto muito do Náufrago Pra falar a verdade Eu acho ele meio babaca Mas eu gosto da tartaruga Da forma mulher da tartaruga Tanto faz E do Império das Tartarugas Também tem o Império de Tartarugas No filme Que meio que acompanha A jornada deles ali Ajudando principalmente O Náufrago também Mas O filho do Náufrago também Ele meio que faz um pacto Com esse Império de Tartarugas Enfim É isso Assista um filme Pessoas Vale a pena Acho que Ganhou prêmios É um filme muito recomendado Mesmo É uma animação Despretenciosa Mas Mas ao mesmo tempo Muito interessante Eu gostei bastante E eu acho um bom herdeiro Assim Da vibe Mágica Mística Do Ghibli Mesmo que não tenha explicação O que é aquela tartaruga Ou porque ela se transforma Em mulher Ou enfim É mágico É um filme Divertido Mas com um ar fantástico Né É isso E quando eu penso sobre isso Eu não consigo achar resposta Porque não tem resposta Ponto Não tem resposta Aí É isso Poxa Eu queria até falar mais É um filme que Vale a pena falar Mas Ah Vejam o filme Em 10 minutos de vídeo Não precisa ficar Chegando nisso Eu acho Curtam o filme Eu acho legal Realmente Realmente acho válido sim Ver outros Ghibli's também Porque Ghibli Como eu falei É um pilar Da cinematografia De animação Vejam todos Se possível Vale a pena É um Tipo Uma coisa que realmente Engrandece Sabe Eu acho que vou fazer O próximo sobre Não sei Vou ver Talvez um outro Ghibli também Mais pra frente Mas é isso Vou acabar por aqui Senão eu fico enchendo a língua Obrigado por me ouvirem E até um próximo vídeo